Só um pouquinho só para passar a raiva dessa situação ridícula de hoje. Alguém está chegando na porta, vamos atender. Quem vai primeiro? Aponta aqui para frente, só um pouquinho, para me filmar a rua. Só para me filmar a rua só. Pronto, chovendo, escuridão total, falta de vergonha na cara da coéba. Não tem trivão, não tem raiva, por que essa escuridão? Oxe, vamos embora. Oi, cap de bateria, se ligue. É que eu gosto de dormir com a bicicleta. Hum.